Tá na hora da nossa série Água, o grande desafio. Nós mostramos pra você desde outubro várias reportagens sobre o líquido mais precioso pra população. E hoje você acompanha o último episódio. Pra quem perdeu, vai acompanhar agora um pouco de tudo que foi mostrado. Olha só. O líquido sem cor, sem gosto e sem cheiro. Composto por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. É ela, a água. O nome da série Água, o grande desafio, não foi escolhido por acaso. Pois apesar do planeta ter 70% da superfície coberta por água, apenas uma parcela muito pequena desse total é de água doce. Pra gente que mora aqui em Manaus, deve ser surreal, né? Estar rodeado pelo rio e ainda assim imaginar que obter água é difícil. Mas foi justamente isso que a gente quis mostrar pra você. Que a água que você consome requer tratamento, controle de qualidade e toda uma estrutura pra que ela chegue aí na sua torneira. Quando eu vim pra cá tudo era difícil, não tinha água. Tinha água, mas era o cano que era água suja, muito suja. Dona Nizomar, moradora do bairro Educandos, é um exemplo de como esse percurso é desafiador. Ela foi uma das beneficiadas da Águas de Manaus, que implementou uma rede de tubos na área onde ela mora. A partir daí, ela passou a ter acesso ao fornecimento de água, um dos pilares do saneamento básico, que ao contrário do que muita gente pensa, é dever de todos, inclusive de você aí em casa. O poder público tem a obrigação e nós temos o dever. Então se mistura. Eu não posso jogar um saco de lixo pela janela de casa que vai cair no quintal de um vizinho. Eu não posso pegar o lixo, juntar num canto e tocar fogo bem ali que vai sumir da minha vida, mas vai estar na vida de todos, onde a minha vida também está incluída. Desde 2018, a concessionária aumentou bastante o tamanho da rede, contribuindo para a melhoria do saneamento básico. Nosso principal objetivo, desde o início das nossas atividades, do nosso envolvimento com a cidade de Manaus, foi evoluir de forma rápida e significativa no abastecimento de água da cidade. Nesse período, nós fizemos mais de 200 quilômetros de rede, como é o Coliseu, o exemplo do João Paulo. Aliado ao tratamento e ao fornecimento de água, a gente não pode esquecer do tratamento de esgoto, que sem dúvida contribuiu para a preservação ambiental, que engloba nossos rios e florestas. E por que não o seu quintal? E se você não tem, em breve o serviço será ampliado. Hoje em Manaus tem um atendimento de aproximadamente 500 mil pessoas em cobertura de esgoto, 26% de cobertura. Nos últimos quatro anos teve um grande avanço, saímos de 19% para 26%, 40% de incremento. E nesses últimos quatro anos, a gente ainda colocou duas grandes estações aqui na região norte, são as maiores da região norte, em operação. Uma delas é a estação de tratamento do Educandos, que concentra boa parte do tratamento de esgoto da rede atendida pela concessionária, que todos os dias trata 50 milhões de litros. Na terceira reportagem, a gente mostrou que essa rede deve crescer bastante até 2025. Seu João, morador do bairro Presidente Vargas, deve receber as ligações em breve. Ele viveu numa época em que os garapés de Manaus não eram poluídos. E fala com alegria sobre os benefícios de se conectar à rede. E que nós precisamos preservar. E esse esgoto veio para isso, veio para nos salvar, para pelo menos estacionar e futuramente regredir essa agressão ao meio ambiente. O objetivo é chegar perto dos 50% de cobertura nos próximos três anos. Com a adesão total da população, os benefícios são muitos. Melhoria na saúde pública, valorização imobiliária e, sem falar, no meio ambiente mais limpo. E se o esgoto é importante em áreas com maior infraestrutura, imaginem um local onde tudo isso é mais desafiador. As 187 famílias que moram no Beco Nonato, bairro Cachoeirinha, estão recebendo de forma pioneira ligações para levar todos os dejetos para estação de tratamento de esgoto. Dentre as 200 casas, está a casa da Dona Ivone, que esperava por isso há pelo menos 40 anos. Naquela época, esperávamos por uma melhoreia, mas não vinha. Como? Não, só era conta, 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 conta. E se o esgoto chegou por lá, a água também marcou presença em vários bairros da capital, desde que a Águas de Manaus assumiu os serviços em 2018. Um desses locais é a comunidade Val Paraíso, na Zona Leste, que só foi receber água encanada no ano passado. Antigamente, logo quando eu cheguei aqui, precisava pagar o posto artesionato ali para a vizinha, na faixa de 40, 50 reais, né? Bem longe dali mora o Nilson, que é o chefe de uma comunidade indígena urbana no bairro Redenção, zona centro-oeste de Manaus. Desde 2019, com a chegada das tubulações, as 17 famílias das etnias Satere Maui, Cocama e Parintintins agora contam com água na torneira, sem precisar descer o barranco para pegar água e acabar caindo como eu. Agora melhorou muito. Você conversa com um parente nosso de lá e fala, poxa, água é bom, é bem tratada a água. Porque antes, além da água, tinha as outras que não vinham com esse desempenho da água. Agora não, ela está vindo bem limpinha. Os indígenas da comunidade fizeram esse caminho subindo e descendo o barranco por anos. E por falar em caminho, a água que você tem aí na sua casa não é nada fácil. Pelo contrário, o esforço para algo que parece tão simples é gigante. Depois de captada, a água passa por uma série de processos químicos, físicos e biológicos, como a retirada dos sólidos e de tudo aquilo que pode ser prejudicial à sua saúde. Todos os dias são tratados 700 milhões de litros de água. É como se fossem 10 caixas d'água de mil litros por segundo. E tudo isso, é claro, sempre com a inspeção para garantir a qualidade. Dentro do nosso processo, a gente tem inúmeras etapas de análise. Então a gente faz análise desde a água bruta, que é a água que a gente coleta do rio, tem a água de cada parte do processo para garantir que quando a gente vai distribuir essa água, ela está em uma qualidade aceitável, né? Ela está em uma qualidade que o Ministério da Saúde nos exige. E quando um problema aparece nesse caminho, a tecnologia entra em campo para resolver rapidamente um vazamento ou até mesmo um rompimento de adutora. Aqui no Centro de Controle de Águas de Manaus, esses telões deixam os técnicos cientes de tudo o que está passando na cidade e nos quase 800 quilômetros de rede, como o nível de água dos reservatórios e qualquer outra situação que possa influenciar na qualidade do serviço. E por falar em serviço, você já parou para pensar que tem muita gente que não consegue pagar pelo fornecimento de água? Pois é, pensando nisso, Águas de Manaus deu oportunidade a milhares de consumidores através da tarifa social manauara. A Ana Caroline foi a consumidora de número 100 mil para receber esse benefício. Pagar a metade para mim foi... me ajuda bastante. Me ajuda muito, porque eu pago a metade da água, uma outra metade que eu poderia pagar a água novamente, né? Eu já compro uma outra coisa importante também para dentro de casa. E você que se enquadra nos parâmetros exigidos também pode obter o desconto. Hoje, se qualquer cidadão ou cidadã que estiver nos assistindo e identificar que a conta dele não está na tarifa social manauara, ele pode procurar nossas lojas de atendimento ou o atendimento do WhatsApp, com a conta de água, os documentos pessoais e o cartão do auxílio. Com isso, através do atendimento do WhatsApp ou atendimento presencial nas nossas lojas e parques. E a gente falou também das crianças, elas que são o nosso futuro, podem ser decisivas para que tudo aquilo que é difícil, complicado ou errado atualmente, possa ganhar uma nova realidade. Os pequenos têm a oportunidade de ter contato direto com representações de tudo aquilo que funciona na vida real, através da estação Fonte do Saber. E 2023 será cheio de novidades e desafios para a concessionária, que deve ampliar ainda mais os serviços. Há poucos anos atrás, em 2018, a cobertura era de uns 15%, hoje já passa dos 26%. E exatamente da mesma forma que a gente levou o serviço de água, é falando muito com a população e explicando os benefícios de você se conectar a uma rede de esgoto e aquele esgoto ser transportado para uma estação de tratamento e devidamente tratado. Eita, quanta informação, né? Ao longo desses três meses, mostramos tantos personagens como você aí de casa. Todos fazemos parte dessa rede, afinal, a água é um bem comum. Porque a gente, como nossos pais, a gente quer ver os melhores para os nossos filhos, né? Se eu não cuidar disso, agora meus filhos vão sofrer, porque eles vão sofrer com a nossa e eles vão sofrer as consequências do que a gente fez no passado. Poder público, concessionário e você consumidor, todos são fundamentais para que a gente tenha esse bem precioso para sempre.